Olá, o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos ganhou um novo site. A partir de agora, qualquer cidadão pode acessar o portal e registrar o sumiço de menores. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro lideram o ranking de crianças desaparecidas. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Aqui no estúdio vamos conversar com Sérgio Marques, coordenador-geral da Política de Direito à Convivência Familiar e Comunitária da Secretaria de Direitos Humanos. Tudo bem, Sérgio? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar falando sobre o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Bom, o Cadastro que agora está com um site novo, não é isso? Quais são as novidades? Isso mesmo. O Cadastro agora tem uma nova roupagem, ele é muito mais interativo e ele possibilita agora que o cidadão possa registrar casos de crianças e adolescentes desaparecidos. Além de ter todo um conteúdo de informação com toda a legislação acerca da temática de crianças e adolescentes. Bom, quantas crianças desaparecem no Brasil por ano? Vocês fazem esse acompanhamento? Olha, nós temos uma estimativa que por cerca de 200 mil crianças e adolescentes desapareçam no Brasil anualmente. E o número de crianças encontradas, como é que é? Olha, mais de 80% dessas crianças e adolescentes são encontradas. Em torno de 20% que nós temos que realmente não se consegue ter o término da investigação e encontrar a criança. Agora, o que leva uma criança a desaparecer, a fugir de casa, enfim? Olha, muitos são os fatores, mas o principal dela está dentro do seu próprio lado, da sua própria residência. A violência intrafamiliar corresponde a quase 90% dos motivos de desaparecimento de crianças e adolescentes desaparecidos. Bom, que cuidados os pais devem tomar com seus filhos para evitar esse tipo de situação? Olha, os pais têm que se cercar de alguns cuidados, como por exemplo, saber onde seus filhos andam, por onde, com que, o seu ciclo de amizades. Tem sempre referências de telefones de amigos, está procurando participar um pouco da vida social do seu filho para poder ter uma certa segurança, né? De saber o que é que, por onde o seu filho anda, com quem ele está andando, em que situações ele está se envolvendo. Eu creio que esses cuidados são essenciais para que se evite o desaparecimento de crianças e adolescentes. Procurar manter um diálogo com o filho, uma boa relação? Eu acho que o diálogo é a peça fundamental neste processo, porque devido à violência intrafamiliar, muitas vezes, a maioria dos casos são de adolescentes, não são crianças. São adolescentes que desaparecem do lar. Então, se você tem um diálogo constante com o teu filho, se você conversa bastante com ele e você procura também participar da sua vida, do seu dia a dia, é um caminho para se evitar que esse adolescente ou essa criança venha a desaparecer. Bom, você disse que o motivo da fuga é muitas vezes a situação dentro de casa, mas também há casos de sequestro, né? Sim, há casos de sequestros, há casos de disputa de guarda judicial entre pais e mães e também uma motivação também ao tráfico de drogas. Bom, no caso do desaparecimento de uma criança, qual é o procedimento dos pais, qual é a primeira coisa que eles devem fazer? Imediatamente procurar a delegacia mais próxima à sua residência e fazer um boletim de ocorrência, porque o boletim, ele vai começar a investigação desses casos de desaparecimento, a investigação policial, né? Para a busca dessa criança ou desse adolescente que desapareceu e também a delegacia, através da lei da busca imediata, que desde 2005 ela passou a vigorar no país, todas as delegacias são obrigadas a aceitar de imediato uma denúncia de desaparecimento de uma criança e adolescente e automaticamente comunicar portos, aeroportos, rodoviárias, né? Para que dentro de um curto mínimo de tempo você possa localizar essa criança ou esse adolescente que desapareceu. Como é que era antes de ter essa lei, né? Tinha um tempo mínimo de espera até você procurar a polícia, não era isso? Isso, até antes de 2005, 48 horas, até 72 horas, as delegacias de polícias pediam para que se esperasse e ainda é uma prática. Nós não temos ainda a efetividade de que nas delegacias de polícias, quando um pai ou uma mãe ou um responsável ou uma pessoa vá fazer um boletim de ocorrência, de que eles aceitem de imediato esse boletim. Eles sempre pedem para que a família aguarde de 24 a 48 horas. Mas a lei da busca imediata garante esse direito à família de fazer o boletim imediatamente após o desaparecimento. Quanto mais tempo você demorar para procurar a criança, pior, né? Sim, e as estatísticas comprovam isso, que quanto mais rápido se começa a investigação policial, quanto mais rápido se divulga o caso de um desaparecimento, mais facilita na localização dessa criança ou desse adolescente. Bom, se a polícia se negar a registrar, a fazer esse boletim de ocorrência, qual deve ser o procedimento dos pais? Olha, os pais podem procurar o conselho tutelar mais próximo da sua residência ou até mesmo a vara da infância e da juventude e comunicar que está sendo impedido de exercer o seu direito. Bom, a criança ou adolescente que desapareceu e foi encontrado, qual é o procedimento dos pais nesse caso? Bom, é muito importante que o pai, se a criança e o adolescente, ele apareceu espontaneamente ou a própria família o encontrou e que se foi feito um boletim de ocorrência, que ela comunique à delegacia para poder dar baixa nesse boletim de ocorrência, para acessar a investigação. Bom, Sérgio, vamos falar um pouquinho mais então desse Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, né? Um cadastro que agora está com um novo site, né? Qual a função desse cadastro? Olha, o Cadastro Nacional, ele é mais uma ferramenta para auxiliar na busca e localização das crianças e adolescentes desaparecidos. Então, se viu a necessidade de atualizar esse site, deixar ele mais interativo e que a população também pudesse acessá-lo. Nós tínhamos um instrumento anterior, um cadastro anterior, no qual era permitido o cadastro tanto de adultos como de crianças e adolescentes e a partir de 2009, quando tivemos a lei do cadastro de crianças específico para crianças e adolescentes desaparecidos, começou-se um trabalho entre a Secretaria de Direitos Humanos e o Ministério da Justiça da montagem desse novo cadastro. Em 2011, nós tivemos a primeira versão, que foi a UAR. Todo esse trabalho, ele foi feito com todo o apoio da Rede Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, a Rede Zap, que é composta por organizações e secretarias de segurança pública de vários estados, que participaram efetivamente para que hoje nós chegássemos a essa nova versão do cadastro. Então, ele é um cadastro interativo e informativo também para a população. E é preciso ser da família para poder comunicar o desaparecimento de uma criança no cadastro? Não. Qualquer cidadão, qualquer pessoa, independente que seja familiar ou não, pode acessar, se cadastrar e fazer o cadastro de uma criança ou adolescente desaparecido. Pode acessar antes de ir até a polícia, registrar o boletim de ocorrência? Como é que é? Ele pode sim acessar antes, mas dentro de uma das perguntas do próprio cadastro, é que ele pede o número do boletim de ocorrência. Não é um dado obrigatório que vai impedi-lo de fazer o cadastro. Mas é essencial e nós reafirmamos que seja feito o boletim de ocorrência para que a investigação policial aconteça. Bom, a criança que está lá no cadastro de desaparecidos, ela foi encontrada. Os pais devem imediatamente comunicar para poder atualizar o cadastro? Sim, os pais comunicam também ao cadastro, existe um e-mail que ele recebe também quando ele recebe a sua senha para poder estar acessando e fazer o seu cadastro. Ele pode informar, mas o próprio cadastro também tem uma função de seis em seis meses ele fazer uma alimentação dos casos. Então, ele vai buscar interagir com conselhos tutelares, com delegacias de polícias e com a própria família para saber de informações sobre aquele caso específico. E se por acaso alguma família não comunicou, a gente busca essa informação. Bom, dá para fazer um balanço dessa função do cadastro até agora? Tem sido eficaz, tem ajudado a encontrar essas crianças e adolescentes desaparecidos? Temos. O cadastro, ele é muito novo. Nós tivemos em 2011 um ano de testes, quase 250 cadastros chegaram. E agora, a partir do dia 20 de março, nós tivemos uma nova versão e agora uma divulgação mais ampla para toda a população. E do dia 20 para cá, nós estamos tendo uma adesão por parte da população de estar registrando os casos desaparecidos. Então, é importante que a população se aproprie dessa ferramenta. Não é a única solução, não é a única ferramenta para buscar uma criança e adolescentes desaparecidos. Mas é uma ferramenta importante porque ela divulga a imagem da criança, ela vai estar se comunicando com outros meios de comunicação e mídias. Então, é uma ferramenta importante nesse processo. Que ajuda, por exemplo, no trabalho da polícia, no trabalho de investigação. Exatamente. E da própria população também de indicar se o paradeiro de uma criança ou adolescente desaparecido, o próprio cadastro, ele tem uma interlocução com o DISC-100, que pode, um cidadão, se descobre o paradeiro de uma criança ou adolescente que está desaparecido, que está no site, pode acessar o DISC-100 e informar que automaticamente essa informação vai estar sendo repassada para a polícia. Bom, qual o papel dos estados e municípios nesse cadastro, nessa tarefa aí de buscar as crianças desaparecidas? Olha, ele é um papel importantíssimo. Hoje, atualmente, nós já temos registros de crianças e adolescentes desaparecidos de 15 estados. Dos 26 estados e do Distrito Federal, então 15 estados já estão com casos de crianças e adolescentes desaparecidos no cadastro. E é importantíssimo. Nós temos uma portaria interministerial da Secretaria de Direitos Humanos com o Ministério da Justiça, que vai estar envolvendo também todas as secretarias de Seguranças Públicas do Estado, inclusive com a capacitação também da polícia. A Polícia Federal também está envolvida no cadastro com o Banco Nacional de DNA. Existe a possibilidade da coleta de material genético dos familiares de crianças e adolescentes desaparecidos. Então, tem toda uma integração que nós estamos fazendo para que nós possamos localizar o mais rápido possível uma criança ou adolescente que desapareceu. Bom, só para ficar mais claro, além do site do Cadastro Nacional, há também o DISC-100 que você citou. O DISC-100 também é possível a gente fazer esse tipo de comunicação? O DISC-100 vai encaminhar uma denúncia de desaparecimento ou uma denúncia de paradeiro de alguma criança. Ele não acessa diretamente o cadastro, mas ele orienta também que a família procure estar cadastrando no cadastro de crianças e adolescentes desaparecidos. Mas ele encaminha para as autoridades competentes todas as denúncias que tem e preserva também a identidade de quem está fazendo a comunicação. Ou seja, a pessoa não precisa dizer quem é. Não precisa se identificar, exatamente. Bom, quais são as próximas etapas, os próximos passos aí para facilitar esse trabalho de localizar essas pessoas desaparecidas? Bom, aí nos próximos passos são que o cadastro tem uma interatividade aí com as mídias sociais, com o Twitter, com o Facebook, com... E que ele também passe informações para portos, aeroportos, rodoviárias, para os conselhos tutelares, para todo o sistema de garantias de direitos. Existe a possibilidade no site de se gerar um cartaz em PDF de uma criança e adolescente desaparecido. Então, é uma ferramenta que pode ser utilizada por qualquer pessoa que queira divulgar também um caso. Ele só acessa, é acessível para toda a população e já sai um cartaz com a fotografia e com os principais dados e para onde a pessoa deve comunicar se aquela criança ou não foi encontrada. Sérgio, qual é a dica, a orientação para as famílias, para os pais que estão passando por um momento como esse, né? De ter uma criança, um ente familiar desaparecido. Qual é a orientação? Olha, a orientação é que ela busque registrar o desaparecimento do seu filho ou da sua filha. Nós sabemos que é um momento difícil, né? Que a família vai estar passando. Mas é essencial que ela comunique à polícia do desaparecimento e que ela busque todas as ferramentas que estão acessíveis. Nós temos no país várias organizações que trabalham auxiliando na busca e localização de crianças e adolescentes desaparecidos. O Cadastro Nacional agora está também auxiliando nessa busca. Então, nós orientamos que a família busque todas as alternativas que ela encontrar para poder facilitar a busca e localização do seu ente querido. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Outras informações, então, na página do Cadastro em www.desaparecidos.gov.br. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.